E aí É que as trestas não desenrola, é tudo travado, tudo fechado Completamente Eu disse tudo Pô, tá de sacanagem que não veio arma, só veio bicho velho Ah, tava muito zoada a Raid Nossa, linda Nossa 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 Caralho, tira um presunto velho Segura a mão Meu Deus Piscisuda Cala a boca você também rapaz Como é que não vai ter lugar daqui pra... Ai droga mais cara Tem, tem um reviver do lado mas... Vê aí Pega no negócio né Nossa linda Nossa Pega meu barato lá Corre filho Tchau Tchau